Tô começando mais um vídeo e agora eu tô aqui com o meu filhão, com o Mini Smile Fala aí, Mini Smile Ó, não deu som não, não deu som, não deu som Calma, não deu, não deu Ah, garoto, aí sim, pô E tamo aqui jogando uma sinuquinha, galera E vamos ver quem vai ser o melhor nesse X1 Se é o Mini Smile ou se sou eu Vai, Mini Smile, pode começar Vamos ver se ele vai começar jogando bem, galera Ih, pelo visto, olha Caraca Começou bem, tá? Deixa eu ver se eu ainda sei jogar alguma coisa, né, galera? Porque realmente tem muito tempo que eu não jogo mesmo tendo sinuquinha em casa Vou jogar desse jeito assim e... Ó, 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 ó Quase, Mini Smile, quase Vai, filhão Eu sei que você vai conseguir eliminar alguma bolinha, vai Vamos ver se o Mini Smile vai mandar bem, galera Vamos ver, vamos ver Caraca Ih, deu muito bom Mini Smile Você fez alguma coisa pra poder derrubar essa bolinha ali com a mão? Não? Foi na tacada? Entendi A sua máscara disse que não Agora ele falou que sim Tá, entendi Eu achei que o Mini Smile tinha feito a tacada com a mão Mas tudo bem Vamos continuar esse jogo então, Mini Smile, vai Deixa eu ver Tem uma bola bem aqui E tem uma bem ali Deixa eu ver se eu consigo acertar Vou até posicionar a camerazinha assim, desse jeito E vamos ver, galera Vamos ver se eu ainda estou com a habilidade De jogar a sinuca 3x1 e... Não! Ai, Mini Smile, eu não acredito que eu errei, velho Você vai conseguir acertar alguma bola? Vai, Mini Smile E aí, deu bom, né? O que é isso? É, eu acho que o Mini Smile tá trapaceando Mas tudo bem A gente tem que ir lá chamar a Mini Love pra poder jogar com a gente também Tá muito divertido aqui embaixo Mas antes disso, deixa o seu like Se inscreve no canal Estamos chegando a 10 milhões de inscritos no YouTube Então já se inscreve aí, né, Mini Smile? Se inscreve aí E a dancinha dos 10 milhões? Como é que a dancinha dos 10 milhões? Vai Ah, moleque Eita como quebra, ó Beleza, então, galera Vamos lá chamar a Mini Love Interrompemos esse vídeo pra dar uma notícia muito incrível pra você Você que, assim como eu, também gosta de Pokémon Se liga, galera Uma opção bem acessível E eu sei que vocês vão gostar bastante É esse Triple Pack aqui da nova coleção Fábulas Nebulosas Já tá disponível lá no site da Epic Game Epic Game de Santos E até mesmo nos balcões, galera E se vocês usarem no cupom Biel Vocês tem 5% de desconto em todos os produtos Então não perde tempo, já entra lá E olha só que da hora Vieram 3 boosters Como vocês podem ver aqui 3 boosters completamente iradas E também vem aqui uma carta promo E vamos ver se o vídeo de hoje a gente vai ter sorte, galera Eu acredito que sempre que a Epic Game Sempre manda pra gente vários boosters incríveis A começar por esse Pitch Ranch aqui Holográfico, muito lindo Todo brilhoso, maravilhoso E um código de Pokémon TCG Já no nosso primeiro Fábulas Nebulosas aqui, galera Nós temos Duskull, Golbat, Deciduai Hypno Reverse, Dusknor Holográfico Energia Básica e mais um código de Pokémon TCG No nosso segundo booster Nós temos Rowlet, Duskull, Zorua, Yivetal Mariposa Férrea Futurista, Tapubulu Reverse também E mais um código de Pokémon TCG No nosso booster de honra, galera, sério Nós temos Abyssal, Rowlet, Dom Secreto da Janine O Evilly Reverse E, ah, 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 meus amigos Destirante AX Eu falo, mano, sempre falem que é de honra Porque vocês podem ter muita sorte, galera Energia Básica Reverse e mais um código de Pokémon TCG Meus amigos, muitos cards incríveis no vídeo de hoje E lembrando que se vocês usarem meu cupom Biel Você tem 5% de desconto em todos os produtos Então não perde tempo, meu amigo Já vai lá no site da Epic Game ou na Epic Game de Santos Ou até mesmo na loja Vai lá conhecer que tem muita coisa incrível E usa meu cupom E também garante o seu card do Biel Valadares Vem fazer parte da nossa família E continua com o vídeo que tá muito legal Mini Love Mini Love Bate aí, Mini Smile Mini Love Mini Love Ué, o que que aconteceu? Por que ela não abre a porta? Mini Love Que isso? Ué, o que que aconteceu com ela? O que que aconteceu? Mini Love Por que que ela subiu brava desse jeito? Você viu o que que aconteceu? Ela ficou doida? Que isso, gente Mas por que que ela fez uma coisa dessas? Você fez alguma coisa com ela? Não? Tenho certeza? Você o quê? Você ama Ama ela Cara, eu fiquei muito preocupado agora Simplesmente a Mini Love subiu realmente com muita, muita raiva Será que ela ficou com raiva de alguma coisa que eu fiz? De alguma coisa que eu falei? Não sabe? Eu acho melhor ir lá conversar com ela, né? Não, não, não Melhor você não ir Mini Smile Não, 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 não Mini Smile Eu acho melhor você não ir, mano Eu acho melhor você ficar aí Meu Deus, cara Você é muito teimoso Mini Smile, vem cá Senão eu vou quebrar seu videogame Ele nem tem videogame pra poder quebrar, mas tudo bem Mini Smile, deixa que eu converso Não, Mini Smile, não, não Menino Doido Deixa eu conversar com ela Eu acho que ela precisa de conversar com o pai Entendeu? Eu acho que ela tá realmente triste com alguma coisa Ou com raiva O que será que aconteceu com ela pra poder ficar desse jeito? Mini Love Mini Smile, sai daí, mano Filha O que aconteceu? Mini Smile, você não vai resolver, velho Vai, bobo Vai distraída Vai tomando Mini Love Deixa eu conversar com você, Mini Love Eu tô preocupado com você Por favor, não fica desse jeito O que? Você teve uma ideia? Mini Love Não fica assim O que que aconteceu? O que que você tá brava? O que que eu te fiz? Olha o que que o Mini Smile pegou pra você Ele pegou seus brinquedos pra você brincar Vem cá, Mini Smile É, deixa eu falar uma coisa com você Eu não tenho certeza Eu acho que a Mini Love Tá naqueles dias que as mulheres ficam geralmente Que ficam bravas Eu não sei o que que é Mas geralmente elas ficam bravas Pelo menos uma vez por mês Não ficam? É, eu acho melhor a gente tomar cuidado Ih, olha lá, tá vendo? Ela inclusive tá até sem máscara Tá sem a máscara O que que foi? Ai, meu Deus, tadinha Mini Love, eu já volto, tá? Só um minutinho O que que foi? Chocolate? Será que esse chocolate ela vai gostar? Mini Love, é... Então, a Mini Smile pegou chocolate pra você E tá te dando um abraço pra você ficar bem Tá vendo? Eu acho que ela não quer a companhia Mini Smile, deixa eu dar uma conversada com a Mini Love É melhor É melhor eu conversar Ixi, ela jogou fora o chocolate Você vai comer? É melhor eu conversar com a Mini Love Mini Love, Mini Love Conversa com o papai Olha pra mim, por favor Olha pra cá É pra eu virar pra lá? Ah, eu acho que ela podia poder virar pra poder Pode colocar aí a máscara Ela quer colocar a máscara, galera Pelo visto, pelo que eu tô entendendo aqui É isso É, eu não vou mostrar pra galera no seu rosto Pode ficar tranquila Mas, então Mini Love Eu tô querendo conversar com você Porque eu não entendi a sua atitude Eu não sei por que você fez aquilo Você saiu simplesmente brava Eu tava jogando sinuca lá com o Mini Smile E... Ah, agora já pode te filmar, né? E você ficou simplesmente brava Você ficou muito brava O que que foi? O que que aconteceu? O Mini Smile? Que é o problema? Ai, meu Deus do céu Será que você tá com ciúmes do Mini Smile? Ou eu fiz alguma coisa? Eu fiz alguma coisa pra te deixar assim? Por que que você tá triste? Não O que que é, então? O Mini Smile Ele é o problema, tá? Você não gosta dele Você quer que ele vá embora? Todos nós somos uma família agora, Mini Love E você vai ter que aceitar isso uma hora ou outra O Mini Smile agora também, tecnicamente, é seu irmão Entendeu? Então, tecnicamente, agora ele é sim seu irmão Entendeu? O que que foi Mini Smile? O que? Não? Tipo, não é irmão É, é porque não é irmão Entendeu? Na verdade, Mini Love O Mini Smile, ele gosta de você Entendeu? Então, você vai ter que aceitar Que agora nós somos uma família Ai, meu Deus do céu O que que foi Mini Smile? O que que... Tá vendo? Ele tá te dando presente Tá te atacando com presente Ele tá fazendo um coração Faz um coração também Coração, faz um coração Ah, eita Oh, oh, oh Podem parar com isso Gente, é, vai tá vendo? O Mini Smile não gostou Ele quer coração Olha, Mini Love Eu sei que agora o Mini Smile é uma novidade Mas você continua sendo a minha filhinha Que eu vou sempre amar E vou sempre cuidar Assim como eu sempre fiz E... Meu Deus do céu A dancinha do Mini Smile É, pelo visto, é A Mini Love tá realmente com ciúme do Mini Smile Gente, eu preciso da ajuda de vocês Comenta aqui embaixo o que que eu posso fazer Pra poder fazer esses dois se darem bem Eu realmente não faço ideia Eles precisam ficar bem Como eu disse Agora nós somos uma família E Mini Love Eu te amo muito Você é realmente muito Mas muito importante pra mim Mas o Mini Smile também agora é importante A gente precisa cuidar dele Você precisa me ajudar a cuidar dele Eu sei que você me ama Eu também te amo Entendeu? Você não gosta Você não ama ele Ai, meu Deus do céu Esses dois poderiam se dar bem, viu? Eu realmente não sei como convencer Mas tá bom A gente precisa conversar Eu vou conversar com ele Você não quer ir lá brincar com a gente? Jogar uma sinuquinha? Jogar um videogame? Só nós dois? Tá bom Então nós dois vamos brincar juntos também, tá bom? Eu só preciso conversar com o Mini Smile É, inclusive Fica com o bichinho que ele te entregou Pelo menos ele é bonitinho, né? Cuida dele É, exatamente Cuida dele Ó, não faz isso Não faz isso Meu Deus do céu Vai ser bem difícil essa missão Ai, meu Deus É, Mini Smile Eu não sei o que aconteceu, não A Mini Love Olha só A gente precisa conversar Sério A Mini Love Ela ficou um pouco enciumada Eu acho que era porque a gente tava jogando E não chamou ela Ela tá com um pouco ciúmes de você, inclusive Mas é porque você é novo aqui no canal, né, cara? Então, assim, a gente tá tentando dar uma atençãozinha Porque o Mini Smile, bom Pelo visto a galera gostou de você Você tem um jeito, tipo, meio louco, assim, na cabeça Eu gostei Não, não, é zoeira, é zoeira Eu gostei de você, assim, cara É nóis Tamo junto Mas, ó Então é o seguinte A gente precisa fazer alguma coisa Pra poder deixar a Mini Love feliz Quem sabe até mesmo agradar ela Ela começar a te aceitar Eu acho que vai ser muito, muito importante E como eu disse pra ela E repito pra você A gente agora é uma família Estamos todos juntos nessa Então a gente tem que se gostar, né? Claro A gente tem que se respeitar, principalmente E... O que você fez? Eu sei que você ama ela Entendeu? Então a gente tem que fazer com que ela te ame também É O Mini Smile gosta de dançar, galera Bom, então eu preciso da ajuda de vocês Comenta aqui embaixo O que a gente pode fazer Pra poder deixar a Mini Love mais feliz E gostar do Mini Smile também, né, galera? Isso é muito importante, né, Mini Smile? Pois é, então é isso Fica aí o Para Casa pra vocês Comenta aqui embaixo Pra ajudar a gente O que? É, continuar a sinuca? Tá bom A gente vai continuar a sinuca Então deixa o like Se inscreve no canal Deixa a Mini Love dar uma descansada E depois a gente vai lá falar com ela Essa história tá bem longe de acabar E depois a gente vai lá 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 E depois a gente vai lá